Gente, se é um mulher não para de chamar Yasmin, eu nem sei mais o que que... Por favor! Moça, é sério, ó, você já causou confusão suficiente de tudo que você já fez. Por favor, vá embora, eu não quero mais a Bruna estressada por causa disso. É sério, por favor. Por favor, eu preciso dela. Ó, moça, vou te falar de novo, mais uma vez. Ou você vai, eu vou chamar a polícia. Não, polícia não, não precisa disso. Olha, eu tô indo, mas quando eu voltar, eu vou ter minha filha de volta. Vai, 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 não, amor, nada, 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 vai, vamos pra dentro. O que que eu vou fazer aqui, Gabriel? De novo, de novo, tentando levar Yasmin, de novo. Eu falei pra ela, eu vou chamar a polícia. A gente não pode chamar a polícia. A gente não pode chamar a polícia. É, a gente não pode chamar a polícia. Mas... Não sei, né, eu joguei um verde pra colher a madura, ela foi embora. Por enquanto, eu acho. Eu acho que eu vi ela espiando a gente. Tenho certeza que eu vi ela no arbusto, eu vi ela. Ela tá espiando a gente. Mas o que que eu vou fazer? Vamos jogar bexiga d'água nela? Não, Bruno, não dá pra gente jogar. Gente, não dá pra jogar bexiga d'água nela. Vai fazer o que com essa louca? Chama a polícia, fala que é um vizinho, fala que tá uma louca rondando aqui. É. Não é uma boa ideia? Sei lá. Ligou pro Jota, sei lá. Difícil, né, gente? E a pipoquinha, tá saindo aí? Eu também quero, gente. Não, não era ninguém, não. Era o caldo do leite. É a panela, conserto de panela, né? O que foi? Eu tô precisando pegar manteiga. É, eu quero manteiga. Manteiga pra quê, gente? Pra pôr. Coloca sal. Aliás, me bosta de manteiga. Ela é igual eu. Puxou pra mim. Tá bom, olha. A gente vai sair pra comprar manteiga. Elô, vem cá, rapidinho. Já tá bem? É, pode vir, amor. Pode vir. Aliás, a gente já, a gente tá falando sobre coisa de adulto. Conta, boleto. Ela, Isa. É. Ah, mãe da Yasmin veio aqui agora há pouco, você ouviu? Uhum. Então, ela tava aqui. Toma cuidado, tá? A gente vai sair, mas eu vi ela meio que rondando e ela é meio esquisita, tá bom? Tá. Então cuida só, tá? A gente já volta. Eu tô com uma nervosa, eu como. Dá um pouco dessa pipoca aqui. Trouxe a manteiga. Peguei. Missão concluída. Pelo menos agora, se o menino vai parar de chorar, né? Eu nunca vi. Quando eu era moleque, eu comia com sal mesmo. Já era. Ela pega, ela é igual eu. Ela é igual eu. Então. Ó, Bruna. Oi. O cartão tá aberto? Você esqueceu aberto? Não, gente. Saiu com o carro, pô. O carro tava na garagem. Será que a Eloísa saiu com a Yasmin? Oxe, ela ia sair pra onde? Ela falou pra buscar a manteiga. Falou pra essas menininhas aí. A Eloísa também não esquece a cabeça, né? Porque tá com nada no pescoço. Tá muito estranho isso aqui. É um troço jogado aqui, meio bagunçado. Copo. Copo. Poxa. Amor. A Eloísa saiu, sabe que elas resolveram elas mesmo buscar a manteiga? Tá trancada, Bruna. Essa porta nunca tá trancada. Essa porta nunca tá trancada. Será que invadiram a nossa casa? A gente tá sendo assaltado? E agora? Calma, não grita. Não grita. Calma. Yasmin! Para não, não grita, Bruna. É sério. Se a gente tá sendo assaltado, como que você vai estar gritando? Era bom... Manda uma mensagem pro Jota. Se ele estiver aqui por perto, ele vai vir ajudar a gente. Tá, segura aqui. Tem um negócio do carro que dá pra ajudar. O quê? O quê? Cadê o controle? Vamos colocar o carro. Hã? O controle? Cadê o controle? Ah, o controle de casa? É. Ai, calma. Ai, que nojo. Antes... É... Deixa eu guardar aqui tudo suado. Anda logo, Gabriel. Para, tá fazendo barulho. Gabriel. Gabriel. Não é mais fácil só você ter pulado aqui? É. Só vai. É melhor fechar isso aqui pra não dar banhozinho. Tranca o carro. Tranca o carro. Anda logo. É, se tiver alguém. Vai sair daí. Deixa aberto. Deixa aberto. Volta. Se tiver armado. Você puxa. O que é que isso aqui? A katana. E se tiver armado, vai levar um tiro? Aí você liga a palavra de polícia. Pujota, sei lá. Tá fechado ali. Nunca tá fechado. Sempre tá aberto. E esse barulho? O que é esse barulho? O que é esse barulho? Ai, é o motor da piscina. Gabriel. Eu tô com medo. Eu quero uma arma também. Fica atrás. Não ajuda. Eu tô com uma manteiga. Você tá com uma manteiga? Ah, tá? Shhh. 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 Tem alguém? Eu tô sentindo o cheiro da pipoca ainda. O que é isso, minha irmã? A gente tem que subir. Mas há água. Há água. Devagar. Shhh. Espera. Tô arrumada também. Shhh. Tô aqui. Respita a dor aqui. Olha o quarto. Ué? Shhh. Tô arrumada. Nada. Tá. Heloísa saiu. E deixou o portão aberto. E o menino dormindo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, cara. Assim, babá é muito irresponsável, né? Nossa. Eu tô suando, você tá vendo isso? Eu também, tô nervosa. Nossa, achei que tinha entrado alguém hoje. Eu jurei que a gente tinha sido assaltado, gente. Eu jurei. Eu jurei. Ai, coitadinha. Graças a Deus, né? Que não aconteceu nada com ela. Nem esperou. Ai, não. A gente veio buscar. Chama ela, vamos acordar. Fala que a gente voltou, trouxe a manteiguinha. Eu sou essa manteiga pra você. Ah! O que é isso? Surpresa. O que você tá fazendo aqui? Que surpresa, tô louca. Fica longe. É, fica longe. Fica longe. Você tá na minha casa. Vai, calma. Eu falei que ia voltar aí. Você tá na minha casa. É. Eu falei que ia voltar e... Ah, eu tô minha filha, cuidando da minha filha, né? Você tava fazendo o que assistindo ela aí, ô, estranha? Comendo pipoca? É. Eu não cuidava, eu tava dormindo. A pipoca dela. Eu vim buscar minha filha, falei que eu não tinha que voltar. Eu falei? Então, tô aqui. Mulher, ou você sai daqui por bem, ou você sai numa mala. Então vai. Da nossa casa. Sai. É, a gente vai chamar a polícia pra você. A polícia. Vem, Yasmin. Não, que vem, Yasmin. Não, que vem, Yasmin. Ela tá dormindo ainda, coitadinha. Deixa ela quieta aqui. Não põe ela no meio disso, não. Que você vai sair daqui num camburão da polícia, que eu vou ligar pra polícia. Não faz isso com a minha mãe. Tô assustando a criança. Tá tudo bem, tá, Yasmin? Tá tudo bem. Tá vendo? Tá assustando a criança. Ah, eu tô assustando a criança, não você, né? A louca ficou numa dormida. Eu tô aqui cuidando dela. Eu tava fazendo alguma coisa, eu tava ali cuidando dela. E quem que deixou você entrar? Cadê a Heloísa? Cadê a babá? O que que você fez com a minha babá? Cadê a babá? Hum, umas coisinhas aí, mas ela vai me dar uma voltinha. Uma voltinha. Uma voltinha? A Heloísa saiu e ela entrou? Hum, hum. Vai dar uma voltinha aí. Fazer alguma coisa que ela merecia, né? Mulher, eu acho melhor você sair daqui. Vai. Vai, é sério mesmo. Já deu pra você, tá bom? Olha, vai assim. Eu falei. Vai ficar tudo bem. Ela vai voltar comigo de algum jeito. Por favor. Por favor. Sai da nossa casa. Sai da nossa casa. Deixa eu sair que não precisa mais. Não. Eu acho, né? Eu acho que eu posso usar de cacetete se eu precisar. Que cacetete, Bruna? Que cacetete? Vai. Embora. Cadê a chave da porta, Bruna? Aonde você deixou a chave da porta, essa louca? Mano. Cadê a chave de moto da casa? Cadê as coisas? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Senhorita, por favor. Olha, eu já avisei. Ou por bem ou por mal. Eu tô dando sinais. Eu tô... Sinais? Entrar na nossa casa, sem ser convidada. Ficar olhando a Yasmin dormir. É. Estranha, no campo. Comendo pipoca. Pipoca, gente. Pipoca. Ah, Yasmin, você abandonou quando era um bebê. Então você não tem direito. Você não tem direito. Ainda bem que eu deixei aberto aqui, gente. Vai. Não, gente. Tudo bem. Eu já falei. Vai ser resolvido. Eu vou por bem ou por mal. Aham. E eu volto de novo. Aham. Tá. Aham. Cadê a Heloísa? Bruna? O que ela fez com a Heloísa? Não sei. A gente olhou tudo lá em cima. Ela falou que ela foi dar uma volta. A Heloísa iria sair assim. Será que a Heloísa... Quer se levantar ligar pra ela? Quer comprar um celular ou quer procurar ela pela casa? A gente não olhou lá embaixo. Vamos lá olhar? Gente, o que aconteceu com a Heloísa? Eu sei que... Eu sei que não é uma das melhores da babá. Mas a gente precisa achar ela. Essa aqui a gente não consegue abrir. Bruna, liga pra ela. Liga pra ela. Calma. Ah, gente. O que a gente vai fazer? Mais uma pessoa que desaparece na nossa casa. Daqui a pouco a polícia tá baixando aqui. Tá ligando pra ela? Não apareceu. Eu tô. Tá chamando. Eu tô ouvindo barulho aqui, Bruna. Ah, é. Heloísa? Tá escutando, né? Heloísa? Ó o branco do celular dela. Heloísa? Heloísa? O que aconteceu? O que aconteceu? Aquela doida invadiu a casa. Ela te amarrou? Ela te amarrou e deixou o celular na sua frente. É. Você não me ligou? Você não tentou pegar? Eu dei tamanho, tinha força. Ela amarrou pra trás. O que a gente vai fazer? Pelo jeito... Primeiro me solta daqui, pelo amor de Deus. É, acho que primeiro a gente tem que desamarrar ela. E depois a gente tem que pensar numa solução. Mas essa mulher, ela tá passando dos limites. É, tá bem claro que a mãe Lésime é uma psicopata. Psicopata é pouco. Desamarrar ela, né? Por favor? Sim. Difícil, gente. Eu preciso de ajuda de vocês. O que vocês fariam nessa situação? É, não sei. Tem gente que tem um hobby esquisito de amarrar. E agora? É, não sei. Brum. A CIDADE NO BRASIL